Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A trilha! Perdidos? O que a gente faz? Vamos morrer aqui nessa selva! Ficotola, rapaz! Que seria? Eu não quero morrer aqui! Nunca vamos achar esse templo! Templo do Pássaro Macaco. Fama, Fortuna e Riquezas. Oh, achamos! Cuidado com a maldição do pássaro macaco! Cuidado com a maldição? É melhor deixar isso pra lá! Eu não quero maldição, não! Que maldição? A ciência prevalece! Não existe nada disso de maldição! Bem, você primeiro, amigo. Nada de maldição. O mapa diz pra tomar cuidado com as armadilhas. Parece que estão bem marcadas. Que péssima hora pra fazer acupuntura! Uh! Uma tocha! Pa-pa-pa-tali! Hã? Interruptor? Quê? Eu tava querendo ler esse! Hum, tá meio torcinho. Uh! Muito prazer, colega! Galinho, olha! É o tesouro do templo do Pássaro Macaco! Por que tanta caixa de banana? E essas revistas de Pássaro Macaco? Quem mora nesse templo é um porco! Mas sem ofensas, claro! É meu cobro imortal! Você tem que chupar o veneno! Chu-chu-chu-chupar o veneno? Rápido, amigo! Tá tudo ficando escuro! O veneno tá chegando na minha cabeça! Rápido! É o meu fim! E eu te salvo, Pataline! Não para! Vai! Vai! Vai com mais vontade! Pronto! Peguei o tesouro! Vamos lá! É... De que essa perna? O Pássaro Macaco! O Pássaro Macaco! Taaaaaaaas! Tchau, tchau.